Não tenho nada para oferecer Nada que te poda surpreender Só um coração quebrantado Uma e outra vez E não há nada que me namore mais Nada que me apassione mais Só tua presença Só tua mirada Me hacen suspirar Me inclino Ante ti Me inclino Ante ti Rei que perdona Multitude Me inclino Me inclino Ante ti Digno Eternamente Eternamente Digno Digno Eternamente Digno Digno Impressionante E digno 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 Eternamente digno Impressionante e digno Só ante ti eu me inclino Senhor Jesus, Tu eres digno Eternamente digno Impressionante e digno Só ante ti eu me inclino Senhor Jesus Cantavam com todas as suas forças Digno é o Cordeiro que foi sacrificado De receber o poder, a riqueza e a sabedoria A fortaleza e a honra La glória e a alabança Apocalipse 5, 12